Música Sou porco espinho roedor muito tranquilo Faço tudo com estilo mesmo pra me defender Se bicho bravo me dar uma de folgado Solto espinhos afiados, boto ele pra correr Sou porco espinho roedor muito tranquilo Faço tudo com estilo mesmo pra me defender Se bicho bravo me dar uma de folgado Solto espinhos afiados, boto ele pra correr De galho em galho como sempre fiz E como fez a minha avó Eu não batalho, mas sou bem feliz Ainda que vivendo só Porco espinho é assim Posso te espetar Mas se você fizer carinho em mim Eu já começo a gostar Eu sou raposa do focinho afilado Calda longa e peluda da região do matagal Sou muito esperta, sorrateiro oportunista Pra cansar, não dou na vista Pra fugir, sou animal Eu ouço tudo, meu ouvido é muito raro Tenho esse famoso faro como dote principal Eu sou raposa, tenho cara de artista E na hora da conquista, meu charme é natural Eu sou raposa do focinho afilado Calda longa e peluda da região do matagal Sou muito esperta, sorrateiro oportunista Pra cansar, não dou na vista Pra fugir, sou animal Eu ouço tudo, meu ouvido é muito raro Tenho esse famoso faro como dote principal Eu sou raposa, tenho cara de artista E na hora da conquista, meu charme é natural Tão diferentes como nunca vi Você aí e eu aqui Estamos juntos na floresta, sim Bom pra você, bom pra mim Porque espinho é assim Mas depois da mão Mas nós vivemos muito bem no fim Tão diferentes como nunca vi Você aí e eu aqui Estamos juntos na floresta, sim Bom pra você, bom pra mim Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Legenda Adriana Zanotto